Chamo por você Ela não está Diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou se iludindo Eu já não sei se eu vou ou se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Às horas ela está Preciso falar com você principalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Quem tem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah O meu coração já não aguenta Bate forte, quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desprecente O dia vai chegar É uma noite ao menos para a gente Uma noite ao menos Menos uma noite Sucesso do Ruiz Sem barba dos anos 80 Tchau, tchau, tchau Minus uma noite Minus uma noite Quem gostou curte aí comenta vai gente Amém 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 Amém